Música Oi gente, sejam super bem vindos ao canal Natu com Rafa Eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui no canal A receita de hoje é um especial para o dia das mães Eu ia fazer uma espécie de vlog, mas é uma receita que eu quero mostrar Todos os detalhes, tudo passo a passo Ela é low carb, fácil de fazer, é uma torta maravilhosa Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, já vai curtindo esse vídeo Ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo Se puder compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas, com pessoas que se identificam com estilo de receitas E também verifique a possibilidade de se tornar membro aqui do canal E também tem a opção de contribuir com o Valeu Demais, que aí vocês estipulam o valor que vocês quiserem E também quantas vezes quiserem, isso é ótimo Contribui muito para o canal se desenvolver e eu trazer cada vez mais receitas Me acompanha lá nas outras redes É o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa Tira uma foto da torta dia das mães aí que vocês vão fazer em casa E me marca lá no Insta para eu ver Então agora vamos logo para essa receita sensacional, vem comigo Então gente, coloquei aqui bem pertinho para vocês não terem dúvida Eu vou colocar primeiro ingrediente aqui na batedeira, são 5 ovos E aí é só bater super bem até começar a espumar Ele triplicar de volume, aí a gente continua adicionando os outros ingredientes Vocês não precisam parar de bater Eu parei de bater para vocês escutarem melhor minha voz Porque senão a batedeira faz um barulhão, né? Então eu vou adicionar agora Meia colher de sopa de essência de baunilha Pode ser também canela em pó, também funciona muito bem E agora eu vou ligar novamente a batedeira E vou adicionar 3 quartos de xícara de adoçante eritritol Vou adicionando aos poucos Ela sem parar de bater, tá gente? É importante isso para formar uma espécie de merengue Então são 3 quartos de xícara, são 3 vezes essa medidora de 1 quarto que eu vou utilizar Então bora lá voltar a bater Olha só, virou uma espécie de um merengue, né? Vocês viram? Com a adição do eritritol aos pouquinhos Agora a gente vai colocar em velocidade baixa E vai adicionar uma xícara de nozes moídas Então se vocês não tiverem as nozes moídas Só bater no liquidificador ou no processador As nozes até ficar assim Moidinha E aí coloca, mede uma xícara depois dela moída E aí vamos adicionando aos poucos também Então eu só parei mesmo para continuar falando para vocês E agora bora lá E agora bora lá Agora novamente vamos continuar na velocidade baixa E vamos adicionar uma xícara de farinha de amêndoas Pode ser também, gente No lugar da farinha de amêndoas pode ser mais farinha de nozes Mas eu vou utilizar a amêndoas por quê? Porque ela é mais fininha, estão vendo? Então vai ficar mais levinha, mais fofinho Só por isso e a amêndoa tem um sabor super neutro Pode ser também farinha de castanha de caju E aí volta a bater em velocidade baixa E vamos adicionando aos pouquinhos E agora nós vamos adicionar uma colher de sopa De fermento químico, esse fermentinho para bolo Coloca aqui Volta a bater em velocidade baixa Até agregar todo o fermento à massa E agora é só a gente retirar Olha a textura, gente A gente retira aqui da batedeira E eu tenho duas formas do mesmo tamanho Que elas tem o diâmetro de 32cm Eu tenho duas formas iguais Se vocês quiserem também dá para fazer em uma E aí parte ao meio Eu vou colocar logo em duas Já untei com o óleo E eu vou colocar em duas Porque aí facilita na montagem Eu não vou precisar cortar no meio Mas se vocês tiverem uma só Dá para cortar facilmente Vou só retirar aqui a batedeira Então, eu vou dividir no óleo Se vocês quiserem dá para pesar, né E aí vocês tentam dividir de forma bem igual E aí, se ficou alguma farinhazinha aqui na lateral do pote É só a gente raspar e agregar a massa delicadamente Para não perder esse arzinho todo que a massa está, né E agora eu vou dividir no óleo Quando vocês forem pegar as formas para untar É importante que vocês liguem o forno A temperatura de 180 graus Porque aí ele está pré-aquecendo Então, na hora que eu guardei o fermento Eu fui ligar o forno Mas como a batedeira estava batendo Não ia ter como eu parar para falar isso com vocês E o barulhão que ela faz é grande, né Então é importante que o forno esteja pré-aquecido Para o bolo entrar no forno já bem pré-aquecidinho E aí vai assar bem rápido Pronto E aí eu só vou dar uma espalhadinha assim As duas ficaram bem parecidas Acho que esse daqui, em peso, está um pouquinho mais Mas aí não tem problema Então, o meu forno tem duas grades Eu vou colocar um embaixo e o outro em cima Dessa forma para assar E aí lembrando que ele está pré-aquecido Só que o de baixo Ele vai ficar pronto mais rápido Então, eu vou retirar A gente tem que ficar de olho nisso Se vocês fizerem duas formas também Para o de baixo não queimar Então, agora é só levar para o forno Para assar E eu já falo para vocês o tempo que ficou no forno Lembrando que é importante que ele esteja pré-aquecido E enquanto o bolo assa Vamos fazendo então o recheio Que também vai precisar esfriar, né? Para fazer a montagem da torta Que vai ser 200 gramas de creme de leite Eu estou usando zero lactose Porque sou intolerante à lactose Pode ser também vegetal Tem várias opções no mercado Tem de amêndoas Tem várias, gente Eu encontro facilmente E aí vocês também conseguem encontrar E aí vamos colocando aqui 200 gramas Vou adicionar 3 gemas Se vocês quiserem, podem peneirar também Eu tirei a pelinha das gemas E esses dois ingredientes É importante que a gente misture bem Para acrescentar os outros que faltam E agora eu vou adicionar aqui Uma E um terço de xícara De leite em pó Pode ser vegetal Pode ser zero lactose Pode ser o leite em pó Dá a sua preferência Vamos dar só uma misturadinha Vai ficar bem grosso mesmo Mas a gente vai adicionar agora também Um terço de xícara De leite de coco Observem o rótulo Para ver se o leite de coco Tem açúcar ou não Um terço de xícara Vou colocar aqui E aí vou voltar a misturar E gente, eu já sei que vocês vão perguntar O que é que eu vou fazer com as claras As claras eu vou colocar nesse pote Já coloquei nesse pote Com tampa Eu vou manter na geladeira E amanhã de manhã O café da manhã vai ser feito com as claras São três claras aqui Então, porque normalmente eu passo ovos mexidos Para comer no café da manhã Eu vou utilizar as claras Então gente, podem ficar tranquilos Nada desperdiçado Aqui vamos misturar Agregar bem o leite de coco Porque se for necessário A gente vai adicionar mais um pouquinho Então mistura, mistura, mistura Eu já mostro o ponto que fica Para vocês saberem Se precisa adicionar mais leite de coco Ou não E nessa etapa também Se vocês forem utilizar Eritritol, xiritol O adoçante estável Fone fogão da sua preferência Coloca aqui também E mistura tudo perfeitamente Tá gente? Eu vou utilizar o de gotinha E como o de gotinha Ele não resiste a altas temperaturas Eu vou colocar depois Que esse recheio esfriar Aí eu adiciono o adoçante de gotinha Aqui gente A textura que fica Tão vendo? Fica assim Tá? Umas pelotinhas Que vocês estão vendo Mas é do leite em pó E aí eu estou tentando Amassar e misturar Mas conforme for esquentando No fogo Ele vai dissolvendo mais Vai ficando mais uniforme Mas é porque o leite em pó Tende a absorver muito a umidade E ele fica assim Meio empedrado mesmo E agora é só ligar o fogo médio Abaixo Não pode ser de jeito nenhum alto E aí a gente vai mexer sem parar Até engrossar esse creme Até ficar nesse ponto aqui Olha que aparece o fundo da panela E aí gente Se ficar empedrado É só vocês baterem no mixer No liquidificador Porque as vezes se você não mexer muito bem Pode ficar com umas pelotinhas E aí é Agora olha É só desligar A gente vai deixar esse creme esfriar Eu já desliguei aqui Vou deixar ele esfriar Mas eu esqueci de falar Que nesse momento Que a gente desliga Que ele está saindo essa fumacinha A gente pode adicionar também Umas gotinhas de baunilha Então É opcional Mas fica muito boa Só vou colocar aqui Só um pouquinho Dá uma misturadinha Porque normalmente A essência de baunilha Ela tem álcool Então Com a alta temperatura Do cozimento Ela pode oxidar E não pode ficar um aroma muito bom Então se a gente coloca no finzinho Aí a gente garante o aroma total Se vocês usarem extrato de baunilha Aí pode colocar lá no início, tá? E aí Prontinho Mistura super bem Agora é só deixar esfriar Gente Enquanto eu coloquei aqui Tirei do fogo Botei aqui pra deixar esfriar Vou colocar aqui o adoçante Pra não esquecer O bolo Já tá pronto Agora é só deixar esfriar Os bolos E a gente vai fazer A montagem Da torta Prontinho Vai ficar aqui Nessa panteja de madeira Agora Pra não esquecer Vou colocar Umas gotinhas De adoçante Aí é a gosto Você coloca um pouquinho Mistura Ver se tá no seu agrado E aí se necessário Adiciona um pouquinho mais E aí Eu deixei um pouquinho De nozes moída Separada No saquinho Bem pouquinho mesmo Olha Parece uma colher de sopa Vou colocar Nesse creme aqui Vou misturar Nesse creme Pra agregar Mais sabor De nozes Pro nosso Recheio Pro nosso bolo Agora é só deixar esfriar Gente Então gente Eu vou usar Esse refratário Aqui redondo Olha Porque cabe A massa do bolo Aqui certinho E aí Eu vou desenformar Direto Aqui Já esfriou Vocês estão vendo Que eu tô pegando a forma E é o seguinte Hoje É sábado Véspera Dia das mães Hoje é dia 11 11 gente 11 de maio De 2024 Então Eu tô fazendo aqui Na correria Porque eu quero postar O quanto antes Pra vocês Pra vocês também Fazerem essa torta No dia das mães E aí vocês me contarem Como é que ficou Então É uma torta Pro dia das mães Essa torta Vai ser Pro dia da minha mãe Também Então gente Eu não vou partir ela Com vocês Mas vocês estão vendo A montagem Olha Desenformei Facilmente Com cuidado Né Aí agora Vou colocar Essa massa aqui O creme Já esfriou Eu vou colocar O creme Aqui Ficou bastante Recheio Porque A gente gosta De uma torta Bem recheada Né Pelo amor de Deus E aí vai ser Como se fosse Aquelas Aquelas tortas Sem coberturas Sabe Que a gente vê A massa do bolo Bem bonita Esqueci o nome Mas aí A gente vai Espalhando aqui Muito bem Olha Bastante recheio Gente E aí Vou desenformar Aqui O topo da torta E agora Vou colocar O recheio Em cima Não vou cobrir toda a torta Vai ser somente O topo Espalhar Para que Fique uma parte Da massa Aparente Também Que aí Fica bem bonito Então Estou espalhando Aqui Ficou assim Né Agora Eu vou cobrir Com nozes Aqui em volta Dessa forma Aqui no centro Eu vou colocar Uma noz E aí Gente É só ir cobrindo Isso aqui É opcional É a forma Que eu achei Que ia ficar Bonito Delicado Ia combinar Se vocês ainda Tiverem nozes moídas Dá para colocar Aqui as nozes moídas Vai ficar bem bonito Também E aí É só fazer isso Por todo o bolo Olha aqui Gente Como é que ficou A torta Tá tão bonita O recheio Olha só A torta Ficou assim Gente Eu espero Que vocês Façam Para o dia Das mães De vocês Eu não vou Partir dessa vez Com vocês Porque Eu vou postar No insta Depois da fatia Como é que ficou E depois do dia Das mães Né Hoje ainda é sábado Amanhã geladinha Vou colocar Na geladeira Vou cobrir com plástico Filme E aí amanhã geladinha Depois do almoço Vai ter a torta De dia das mães Espero que vocês tenham amado Esse vídeo Foi feito com muito carinho E se fizer Me marca lá no insta Gente Não deixa de curtir Nessezinho aqui É o e-card Eu vou deixar a última receita Do canal É só clicar ali Que já vai direto Para lá Meu enorme beijo E muito Muito obrigada Por vocês terem assistido O vídeo até aqui Grande beijo Gente Tchau 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 Tchau